Aí o Cerezão, hein? Grupo Alente Norte e Nordeste, volume 1 então, DJ. Segura na ponta. Unidade 122 da casa, hein? Mandando uma louça a Cristal e a Natal, hein? E seu Cristalmão de João Bernardo, então, DJ. O Araponguinho, hein? Segura na ponta, o próprio original. Isso que é o próprio original, se tiver outro, é o Cheira Calcinha. Agora deu bom, viu? Aí o povo que dá cu. Olha o nosso maroto aí, Galena do Sul, hein, Miguel? Representando o grupo aí, Fernandes. Grupo Farmácia, então, aí, vai vendo. Barbália, o Rancho, então, aí. Terra dos Verdes Canciais. Terra dos Verdes Canaviais, então. E o Pio. Unidade 243, hein? É, 316, Miguel. Negócio de Tianguá e Belém. Banana Passa a Cristal e a Lucélia. Alucinéia, hein? E os Fissalões aí. A Nívia e o Aquiles. Segura o movimento, então. Cenezão, Grupo Alíde, Norte e Nordeste, volume 1, então, DJ. A base do reggae. CJ Wagner, o próprio original. O próprio original. O próprio original. Aí, ó, o braço do Mando aí, hein? O Mandarimigão. Diretamente a capital do reggae. É Pavolona, P.E. 1, 3, 5, aí. Não, 1, 5, 3. E na torna. Negócio de 17, 19. Balzeiro é o que liga, hein? Transportando o acabamento para o lar. Mandando forte abraço a Cristal e a Flaviane. Flaviane e Rosen. Cristal e do QTH de Sossego, ali, só de Quina. Segura o Mandarim. Cenezão. É, Lidmore de Nordeste. Volume 1. É, Lidmore de Nordeste.